E aí rapaziada, mais uma máquina, nesse momento agora aqui, uma WMark, profissional, o RPM dessa máquina 2.900, é um RPM muito alto, e uma bateria de 220.000A, abri ela aqui para vocês verem. Bem, vamos olhar aqui a bichinha, o modelo dessa máquina, deixa eu ver se eu acho que é o modelo, aqui ó, é, NG-108AB. Ela vem com esse, plásticozinho aqui para botar nela, para evitar de, ficar soltando da mão, a máquina aqui. Pode ficar lisa demais, aqui os pente, pente 1, 2, 3, 4. Carregador, cabo USB, a fonte, a escovinha, e a máquina. A lâmina dela, pessoal, é boa, é uma lâmina tape, e totalmente, a bichinha é totalmente transparente mesmo, viu? Dá para ver o fato dela todinha, o fato. Vou ligar ela aqui, deixa eu tirar isso aqui que vem com a travazinha. Ela é potente, viu, pela, a força aqui, pela, a pegada da, a maneira dela trabalhar aqui, treme bastante na mão da gente. O motor dela é um motor potente. Deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês verem. Pois é, galera. Mais uma máquina aí no canal para você que já viu alguns vídeos nossos aí. Não somos especialistas em máquinas, mas o que a gente vai, vai chegando aqui, a gente vai mostrando, tá? Interessante essa máquina. Muito interessante. Pois é isso aí. A bateria dela, a bateria de 2.200 mil amperes, a bateria é boa. Uma das melhores baterias aqui, dessa máquina aqui, tá bom? Uma das melhores baterias, mais potente aí. E o RPM dela é 6.900 RPM. É até mais do que o da Magic Clip. A Magic Clip, se eu não me engano, chega a 6.000 RPM. Valeu? Quem estiver pensando de comprar um aí, compre. Vale a pena. Ok? É um instrumento aí de trabalho diferente, né? Para você ter na sua bancada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.